Esse homem é Marcivon Moreira dos Santos, de 48 anos. Ele teria sido sequestrado e está desaparecido. O possível sequestro aconteceu no dia 24 de março, em Iporá, na região oeste do estado. Isso significa que Marcivon está desaparecido há quase quatro meses. De acordo com a ocorrência, no dia do crime, dois homens armados teriam chegado numa moto e anunciaram o sequestro. Marcivon estava na porta da casa dele à espera dos filhos. Marcivon iria levar os filhos para a escola. Ele foi colocado no porta-malas. Esse caso é um mistério, já que neste período do desaparecimento, ninguém da família teria recebido o pedido de resgate. E a família alega também que não tem resposta policial. O que a mulher de Marcivon mais quer é saber o paradeiro do marido. Por causa desse sumiço misterioso, ela prefere não ser identificada. Eles falaram, o filho dele, que não precisava se preocupar, que eles eram polícia. E os meninos ouviram falando, né? Coloca ele dentro do porta-malas. E pronto. Segundo a companheira dele, Marcivon não tinha inimizades e nem desavenças com ninguém. O carro da vítima e os documentos dele foram encontrados no mesmo dia do sequestro, 24 de março deste ano, na zona rural de Iporá. Desde então, a família segue sem nenhuma informação de Marcivon. Se ele tinha alguma desavença com alguém, ele nunca comentou. Mas eu não acredito que ele tenha tido alguma desavença com alguém. O caso é investigado pela Polícia Civil. O delegado de Iporá, responsável pela investigação, informou que não irá passar detalhes do caso para que as investigações não sejam prejudicadas. Enquanto isso, muitas perguntas ficam sem respostas. Minha esperança é que ele apareça. Minha vontade é que ele apareça, né? Minha esperança é que ele apareça, né?